Estamos aqui hoje na cidade de Francisco Morato, na Assembleia Geral de Ensinamentos. Vamos conversar agora com o nosso querido irmão Severino, ancião da comunidade cristã no Brasil. Irmão Severino, a paz de Deus. Saúda nossos irmãos. Paz de Deus, irmãos. Deus que abençoe e guarde debaixo da sua graça santa. Irmão Severino, o irmão está contente, está feliz em estar aqui participando desse movimento para melhor aprimorar na obra de Deus os ensinamentos. O que o irmão tem a dizer a respeito disso? O que o irmão está sentindo dentro do seu coração, desse ajuntamento? Essa reunião traz mais sabedoria para nós. Aprendemos muito. Isso, trazendo benefício para a obra, né meu irmão? Então é isso. Deus abençoe.